Poderia ser um roteiro de filme, mas é a vida real. Eduardo Barão, uma mulher foi presa ao invadir a casa do ator Robert De Niro pra roubar presentes de Natal. Bom dia, Barão! Olá, bom dia pra você e também pra todo mundo aí no Brasil. Robert De Niro foi vítima de um assalto aqui em Nova York. O premiado ator foi acordado no meio da madrugada com um barulho estranho na residência que fica na região do Upper East Side. A ladra estava com uma bolsa, roubando os presentes que foram colocados na árvore para serem abertos na comemoração do Natal. Janice Aviles, 30 anos, também tinha mexido num computador de Robert De Niro antes da chegada da polícia. Ela entrou na residência depois de forçar a porta do porão. Esse caso chamou a atenção aqui nos Estados Unidos. Segundo o agente De Niro, o ator de 79 anos estava dormindo no andar de cima da casa com a filha e só desceu depois que a polícia tinha chegado. Os agentes aqui de Nova York estavam respondendo a outros casos de assaltos naquela região quando a bandida foi presa em flagrante. Eles não sabiam que naquela residência estava um astro de Hollywood. Agora, tem um detalhe nesse caso. Janice já é conhecida das autoridades aqui de Nova York. Ela já foi presa mais de 20 vezes por roubos e furtos, mas sempre acaba sendo solta. E aí E aí Obrigado.